Bem sempre, meu coração Bem, Espírito, bem agora, aí Inclamar Amor são incorporados, organicamente em um Deus é a visão eterna, dia a dia nos governa Deus é o corpo de classe, você está de santo em mim Oh, é da classe de almoção, governa sempre o meu coração O meu é o Espírito e a glória foi me limpa a mão Deus, mesmo, eu te louco sem mim, é seu querer e cumprir Moura de Deus, vem, aleluia Deus, eu sou a igreja, venha o seu glória, o dia Manda a glória, o que você sobe, consumada agora está Com respeito em nós a vida, Deus em nós a produção me tira Salva-nos completamente, e nos faz assim mais Oh, é da classe de salvação, contende sempre o meu coração E meu respeito e a glória, o que eu me limpa a mão Respeito, você se não consegui, é seu querer e cumprir Moura de Deus, vem, aleluia Moura de Deus, vem, aleluia Moura de Deus, vem, aleluia Moura de Deus, vem, aleluia